A nova gestão do Comitê Estadual para a Preservação e Combate à Tortura tomou posse durante a última reunião na Alerje. A Instituição Justiça Global assumiu os cargos de coordenação e secretaria executiva do comitê para o bienio de 2017 e 2018. Durante o encontro foi decidida a formulação de dois ofícios. Um para o juiz da vara de execuções penais do Rio e outro para o grupo de trabalho do Tribunal de Justiça do Estado para que ambos possam apresentar e discutir junto ao comitê propostas e medidas para evitar a superlotação dos presídios e unidades socioeducativas do Estado. Estenderemos também esse convite ao juiz, ao novo juiz presidente da vara de execuções penais. É um entendimento de que a centralização da VEP em apenas uma vara de execuções ela é um gargalo da porta de saída do sistema prisional fluminense. Então a gente tem também elaborado uma série de medidas e recomendações que seriam muito importantes no âmbito também do Tribunal de Justiça para que a gente pudesse fazer um efetivo desencarceramento da população. Compreendendo que a redução da população prisional do Rio de Janeiro é algo que é urgente e que se impõe como medida imperiosa ao cumprimento dos direitos humanos no Estado. Outra pauta da reunião foi a entrega de três relatórios feitos após membros do Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura visitarem as unidades socioeducativas Escola João Luiz Alves na Ilha do Governador, Educandário Santos Pedito em Bangu e Ascense Barreto em Niterói. Denúncias de maus tratos contra os internos, superlotação e instalações precárias foram relatadas. Para o comitê é claro que a maior preocupação dentro dessas unidades está relacionada exclusivamente à segurança dos menores, o que acaba deixando de lado as medidas socioeducativas. Desde a promulgação do Estado da Criança e Adolescente, quando se pensou a parte das medidas socioeducativas, foi pensado que ela fosse executada e que ela tivesse uma lógica diferenciada do que era feito anteriormente com o Código de Menores, mas principalmente que se distanciasse do sistema prisional. E onde o foco maior, é claro, é na segurança. E que fosse o foco maior na educação, na profissionalização desses adolescentes. E o que a gente vê quando um diretor tem essa fala, é que na verdade o sistema socioeducativo hoje se aproxima muito mais do sistema prisional e de uma lógica punitivista, policialesca, do que a ligada à socioeducação. Uma visita ao presídio Arifranco, realizada no dia 21 de fevereiro, também produziu um relatório. A superlotação do presídio chamou a atenção. Com capacidade para 900 detentos, a unidade abriga hoje mais de 2.600 homens em regime fechado. Péssimas condições de higiene, falta de medicamentos e uniformes para os internos, também foram mencionadas. A expectativa do comitê é que após as denúncias feitas, o presídio seja fechado. Sobretudo por ser esse hoje, um presídio que recepciona presos que estão acabando de entrar no sistema. Ele é, digamos que uma porta de entrada de presos no sistema prisional. A situação do Arifranco é horrível. Ele é um presídio de subsolo. Quando você entra no presídio, para você visitar as galerias, você desce várias escadas. As galerias são em um subsolo. E é um presídio que não entra a luz do sol, não tem luz do sol. É um presídio com muita umidade, muito morfo, mau cheiro, muitos insetos, ratos, baratas, mosquito. E com 2.600 homens nessa condição, você pode imaginar que o resultado é que a maioria deles adoecem. Encontramos células que deveriam ter, em média, de 12 a 16 homens com até 75. É um presídio que desde muito tempo, justamente por sua arquitetura meio que subterrânea, tanto a ONU quanto a OEA, elas já fizeram recomendações expressas ao governo brasileiro para que essa unidade fosse fechada, que não existisse mais o presídio Arifranco, porque ele não tem condições de recepcionar absolutamente ninguém.